O objetivo da aula de hoje é apresentar o projeto 2 da disciplina, que vai ser o projeto de suporte, como vamos ver daqui a pouco, e passar as suas instruções de forma mais determinada possível para que consigam desenvolver o treinamento. No final da aula, passar para a primeira tarefa, para começar a execução do trabalho, que vai ser colocar ele na fã do código, no J.P.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que projetar esse pórtio aqui, composto lá por 15 elementos e 12 nós, de acordo com essas normas que ele disse que era. São aquelas regrinhas simples que a gente já viu, que a gente definiu como que o estado de limite útil seria alguma coisa associada a falha, ou seja, a tensão, e a gente disse que a tensão normal em cada barra da estrutura tem que ser menor que a tensão de admissível material, aquela mesma cara de critério de falha que nós tínhamos no projeto 1. E aqui também vamos adicionar um estado de limite de serviço, que seria o deslocamento máximo no topo da estrutura. Então, ele tem que ser inferior à altura do prédio, o H, e a gente diz que foi 350. Então, se esse valorzinho mágico aqui viesse de uma nova, a gente tem que obedecer. Beleza? Então, a cara da nossa estrutura é essa que está parecendo uma figura. Esse valorzinho de A aqui são 30 centímetros. Então, você tem todas as dimensões, e os carregamentos estão no fundo abaixo. O que eu quero passar para vocês, para facilitar a conversa do trabalho do código do Python com o master? Então, vamos ter que colocar a estrutura nas duas plataformas. É o seguinte. No Python, a contagem começa em zero. Então, para a gente não se perder, vamos começar a numerar os nós e os elementos como um número zero. Só que, no master, o primeiro elemento é o número 1, o primeiro nó é o número 1. Então, vamos ver como eu vou colocar zero lá. Então, para a maioria dos nós e os elementos tendo os mesmos nomes, vamos fazer o seguinte. No Python, vocês colocam o nó zero como se fosse esse cara aqui de cima. Beleza? Então, seria o nó zero que está em escrita em preto. No master, vocês acabam deixando ele como um nó 12. Beleza? Então, vai ficar essa diferença entre os dois códigos, assim como o elemento. Essa viga aqui da direita do último clavimento, vai colocar como elemento zero no Python. E lá no master, vai sair como elemento 15. Por que isso? Porque assim, todos os outros nossos elementos vão ter os seus mesmos números, tanto no Python como no master. É só esses dois caras do final que vão estar diferentes. Na hora de comparar resultados, mexer em código, isso tende a facilitar, do que se fosse tudo diferente entre as duas plataformas. Beleza? Então, só não esqueço de colocar lá em cima esse nozinho zero, quando começar a implementar o código novo no Python. Beleza? Outra coisa, vamos colocar a origem do sistema aqui no nosso nó 1. Beleza? Então, o x e o y começam a contar a partir desse nó. Por exemplo, o nó 1 com coordenadas zero e zero. O nó 2 com coordenadas x igual a zero. E y igual a 12 vezes a. Então, essa é a ideia do que vocês façam. Beleza? Feito isso, vocês já conseguem colocar a geometria da estrutura lá no códigozinho. Então, aqui na sequência, o que vai ter? Se vão ter as propriedades do material, ou seja, peso específico, massa específica, módulo de elasticidade e tensão de escoamento. Então, aqui a tensão de escoamento é igual ao primeiro trabalho, ou seja, ela é igual à tração e à compressão do material. Isso vai simplificar bastante a nossa vida. Então, considerar a tensão de escoamento igual, ou a tensão admissível, no caso, vai ser igual para os dois materiais, com esse valor de 210 mp. Os carregamentos são os seguintes. Todas as barras de vigas contém o carregamento distribuído, 28 km por metro. E nos nós aqui da esquerda contém esses carregamentos pontuais com 40 km aplicados. Então, a primeira é 40 km na 2, 40 km na 3 e 40 sobre 2, 20 km na 4. Beleza? Para simular como se fosse uma carga de vento ou algo do jeito. Beleza. Então, aqui como é que eles vão mexer na estrutura? Nenhuma barra pode ser deletada. Então, a única coisa que eles vão ter que poder mexer é se a seção transversal ou perfil de cada coluna e cada vibra da estrutura. Então, aqui, você não mexe nada e a posição dos nós também é fixa. Já veio lá e não consegue mexer. E a última coisa é que a estrutura deve ser simétrica. O que significa a estrutura ser simétrica? Ela tem que ser simétrica em relação a essa linha de pilares central. Isso quer dizer o quê? Que a seção transversal dessa vida tem que ser igual a dessa vida. A seção transversal do elemento 12 tem que ser igual a do elemento 13. A seção transversal do elemento 1 tem que ser igual a do elemento 3. Beleza? Então, essa é a ideia dessa simetria. Então, no final das contas, quantas coisas a gente vai poder mexer na estrutura? Vai poder escolher o quê? A seção transversal da viga 10 e 11. Ou seja, seria uma variável do projeto. Viga 10, que é 11, tem que ser igual. Da viga 12, que é 13, tem que ser igual. 10, 12 e 14. Então, são três elementos do vídeo. E para pilar, o que pode modificar? O 1 tem que ser igual ao 3. O 4 é o 6 e o 7 é o 9. Então, é a seção transversal dos pilares. 1, 4, 7 e dos centrais. 2, 5 e 8. Beleza? Esses caras podem ser independentes, porque eles também no eixo de 5 e 3 aqui. Então, a ideia é assim, quantas variáveis a gente tem no nosso problema. São nove. São três variáveis de viga e seis variáveis de pilares. Numa estrutura real, a gente colocaria provavelmente todas as vigas com o mesmo perfil, assim como todas as colunas, com estrutura desse tamanho, com funções construtivas, etc. Aqui, a gente está aumentando essa variedade, essa possibilidade de mudança, só para o problema ficar mais divertido. Quanto mais a gente tem para mexer, mais testes a gente tem que fazer, mais difícil a gente se torna, a gente achar lá um conjunto de perfis de viga e pilares que nos leve à estrutura o menor peso possível. Então, é só para criar essa dinâmica de otimização estrutural que a gente está colocando todas as variáveis do projeto, se afastando um pouco do que seria um critério mais prático de colocar todo mundo igual. Então, é só por questões didáticas aí. O que vocês vão entregar, assim, em termos de projeto? Vai ser os dados do projeto final, ou seja, o perfil que você utilizou em cada elemento, ou, basicamente, esses nove perfis aqui, os três vigas e seis pilares. O procedimento utilizado no dimensionamento. Então, vocês vão ver daqui a pouco que, se a gente fizer a estrutura mais leve, ele é mais pronto, e assim, se fizer um pouquinho mais pesado, vai perdendo um pouco do ponto. Então, a ideia aqui é de se explicar em como se chegaram nesse valor, nessa estrutura aqui final. Se for por tentativa erro, se automatizou a busca de alguma forma. Ao longo das próximas aulas, a gente vai abordando maneiras de fazer essas coisas aqui de forma automática. Vamos usar a programação para fazer a partebração para a gente. Esforços resultantes. Então, aqui a ideia é vocês terem os diagramas do Mastan e uma tabela com os esforços que vêm do Python. Então, você tem que mostrar que esses caras estão batendo. Beleza? Então, o que vem do Python está igual que está lá no Mastan. Uma tabela criando, mostrando os critérios de falha de cada elemento. Então, a ideia é assim, você mostrar a tensão que está agindo, e a diferença do porcentual para a tensão máxima em si. É uma forma que se colocasse a informação no projeto, e meio que já verificassem que nós deixamos o Mambar falhar. E por fim, é só para vocês terem uma ideia de algumas coisas que existem na mecânica de estruturas, é para fazer, pegar essa estrutura final ótima lá. você já projetou, e fazer a análise de segunda ordem em análise de cadela, lá no Mastan. Então, depois, quando a gente for usar o Mastan, eu vou especificar bem o que é fazer, mas seria aquele tipo de análise que surge nos momentos de segunda ordem. Vocês devem ter ouvido essa palavrinha em algum curso aí, seja de concreto ou de aço. Então, para vocês saberem que isso existe, que esse software faz esse tipo de conta, e esses resultados da análise em segunda ordem, eles são mais próximos da realidade do que a análise linear elástica que vocês estão acostumados a fazer, ou que a gente aprendeu aqui dentro desse tema. Beleza? Então, ao longo das próximas aulas, você também vai entrar nesse tema, eu vou colocar mais detalhes do que é para fazer, o que é para comparar, para vocês saberem que isso aqui existe. Então, se alguém falar desse tipo de ferramenta no trabalho de vocês, vocês pelo menos sabem de onde que vem esses nomezinhos aí, análise de segunda ordem, ou o momento de segunda ordem, etc. O avaliação, então, a nota vai ser dividida aqui 25% em apresentação, 50% no detalhamento e a técnica para utilizar, e 25% na performance. Performance vai ser assim, o projeto mais leve ganha essa nota cheia. Daí o que vai acontecer? O cara que te fizer o projeto mais leve ganha 100% desse 25% aqui. E daí, os demais vão sendo interpolando linearmente até 7% e meio a mais do peso óptico. Então, quem fizer aí uma estrutura daqui para mais pesado, acaba recebendo zero na performance. Como vocês vão ver no decorrer das aulas, provavelmente o número vai estar bem dentro desse cara, que é difícil conseguir sair. Depois, a apresentação e os trabalhos feitos em um tribo. Beleza? Então, essa é a ideia do nosso projeto. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, que vai ser a tarefa, então, da aula 22, é pegar essa estrutura e colocar no código do JupyterLab, que ele pode ver nas unas da última aula. Naquele código, já tem uma cara de código da análise estrutural que você vai ter que fazer. Colocar os dados e ler a resposta. Não precisa mais ficar construindo o exercício inteiro. Então, aquele código vai ser a base que a gente vai utilizar para desenvolver esse projeto. Então, para treinar a utilização do código, você vai fazer, colocar essa estrutura, com essas dimensões, carregamentos, etc. E as seções transversais vão utilizar a seguinte. Vão colocar todos os pilares com esse perfil aqui, W10CC, e todas as vigas com esse perfil W24-MEDAS. Beleza? Por que fazer isso com todos iguais? Quer dizer, todos os grupos começam com esses valores. Assim, se vocês não forem chegando na resposta correta, que é fazer o código do Python da mesma resposta do Mastan, fica mais fácil de se comparar entre vocês. Esses perfis vão ver de listas de fabricantes. Não tinha comentado em alguma aula. Então, por exemplo, a gente tem para o pilar W1060. Vamos ver aqui. Então, o que eu vou mandar para vocês vai ser tabelas de perfis desse tipo aqui. Então, essa aqui seriam os perfis utilizados para os pilares. E eu vou mandar um análogo aí que vai ser utilizado para vir. Então, vamos colocar no nosso projeto. Eu vi que eu passei ali aqueles dois nomezinhos de perfil, só que eles estão na nomenclatura inglesa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar para todos os pilares. Esse aqui vai ser um arquivo de pilares que eu vou mandar para vocês. Então, nesse cara aqui, para o trabalho, vamos colocar todos os pilares com esse perfil, aqui o W250167. Então, todos os pilares vão ter esse perfil lá para essa primeira tarefa. Então, o que é mostrado em cada coluna? É a área da seção transversal do pilar, essa medida D, que seria a altura aqui do pilar total, e assim por diante. O que vocês vão ter que entrar lá no código do pipe? Vão ter que entrar na área da seção transversal? Vamos. Então, é esse númerozinho aqui que você vai entrar na área. Logicamente, coloque em tudo no S1. Então, aqui está em milímetros ao quadrado. Então, vocês vão colocar lá na tabela do pipe, as coisas em milímetros ao quadrado. O D vai servir para a gente? Vai, vai ser aquele valor da flexão. Lembra que para a flexão, a gente precisa do D sobre 2, que é aquele Czinho da fórmula da flexão. Beleza? Então, esse D sobre 2, seria então para esse perfil, 290 sobre 2, seja lá, 145 milímetros, ou 0,145 metros. Você vai ter que entrar lá no S1, ou seja, outra informação que precisa ter no nosso código, o momento de inércia. Aqui eu tirei de um livro, então os eixos vão estar chamados aqui de eixo X e eixo Y. No nosso caso, esse eixo horizontal é o eixo que nos interessa, que é o eixo Z. Então, aqui é o momento inércia em relação ao eixo XX, que seria o nosso eixo Z, que vai entrar lá no nosso código. Então, a gente vem aqui neste XX, que é o que interessa para a gente com a flexão, e vamos pegar o momento inércia. Então, daqui a lá, desse perfil, o momento inércia, esse valor. Esse cara está sendo dado em 10 a sexta milímetro a quarta, a quarta, então lembrem de converter esse aqui para metro a quarta, assim, para a linha que eu estou lá. Aliás, então, essa é a forma de utilização. Para os pilares, vai ser análogo. Deixa eu fazer aparecer aqui o arquivo do... Desculpa, as vigas vai ser análogo. Eu só vou fazer aparecer aqui o arquivo da viga. Então, esse cara aqui seria a mesma coisa que anterior, só que a gente vai utilizar para colocar as vigas com essas propriedades. Aliás, Então, vamos escolher aqui um perfil e vou colocar esse 410 aqui. Então, para essa primeira tarefa, todas as vigas vão ter esse perfil aqui. Para vocês fazerem a primeira análise do futuro. A mesma coisa funciona. A área está aqui, o dedo está aqui, o momento inércia aqui. Só não esqueça de converter esses caras para o brasil. Beleza? Então, essa é a primeira tarefa. Então, hoje, vocês inserem a estrutura no Python e, na hora que vem, a tarefa vai ser inserir, não tirar as dúvidas, se surgir alguma dúvida não, não tirar essa no código. E a próxima tarefa vai ser inserir a mesma estrutura, esses mesmos dois perfis, no Mastan. Para vocês conferirem se estão chegando exatamente no mesmo resultado. Conferido o que está no mesmo resultado, a gente parte para implementação de cálculo de tensão, etc, etc. Para conseguir realizar o nosso projeto.